Fala pessoal, Jonas Silva e Elton Júnior. Hoje a gente vai manusear essas abelhinhas aqui. Essas abelhas aqui, se vocês se lembram, são as bugias. Abelhas da família Melipona, que é muito fácil de ser manejadas. Viu uma princesa aí? Escapou. Escapou? Peguei uma aqui também. Duas princesinhas para ficar na divisão. São abelhas muito fáceis de dividir justamente por causa disso. Princesa tem arrodo. A gente vai dar uma olhada e ver como é que está o layout. O ideal é que fique na caixa nova um módulo com discos já nascentes. Como está em três alças de ninho, provavelmente vai ter um disco de cria verde, nascente e maduro. Vamos começar de baixo para cima. Aqui embaixo era para ser uma rainha, pelo tempo que a gente viu. Vamos ver se a rainha está aqui embaixo. Está vendo a rainha aí? Perfeitamente, certo? Então a gente sabe que o módulo de cima é o que a gente vai substituir. Opa! Então já pode passar para cá. Perfeito. E aqui vai ser o espaço que a gente vai dar para a rainha continuar fazendo postura. Vai ficar com dois módulos. Se a gente quiser dar um reforço para essa rainha, a gente pode colocar a melgueira aqui em cima. A caixa modular dá essa vantagem para a gente. Como a gente está na piorada do capricho em guia, eu acho que seria interessante a gente deixar essa rainha aqui. Só com esse módulo para a gente ver qual vai ser a força dela com as campeiras. Ali, como ela já tem uma boa quantidade de recursos, a gente vai colocar esse pit para que algumas campeiras, que vai ficar bem próxima da outra, entre ali e dê um auxílio. Mas ali vai surgir muitas nutrizes, muitas campeiras. Essa daqui é a divisão. Divisão dia 18 do 11 de 2023. A gente vai anotar que veio da caixa 1. Essa daqui é a caixa 1, que a gente vai anotar depois a divisão, que foi hoje, e colocar a origem ali. Caixa 1. E ali vai colocar como a caixa 4, que essa que já está sendo a número 4 de caixa de bugia. Depois a gente coloca o alimentador, mas não precisa ficar aflorada Pode jogar as princesas ali Devolve aí para o lugar onde elas estavam Duas princesas Fora o que já deve ter um monte aí perdido E o que vai surgir Opa, uma voou Foi embora E aí já deu certo Depois a gente volta para mostrar o resultado Bora lá pessoal Vamos ver como é que ficou essas divisões aqui Essa aqui é a caixa mãe que tinha ficado com a rainha velha E estava com apenas um módulo cheio Com a rainha subindo E um módulo vazio O módulo que estava vazio já está sendo ocupado agora Vossa majestade aí em cima linda e maravilhosa Produzindo células de cria, botando ovos E agora a gente vai ver como é que ficou a filha A filha tinha ficado com dois módulos com cria E uma melgueira cheia A gente não quis acrescentar mais muito espaço vazio Para que ela pudesse ocupar bem os outros espaços que tinha E aí como é que ela está A melgueira praticamente não mexeu A florada do capixingui ajudou ela a manter a estabilidade A parte de baixo não tinha disso de cria Meio verde, meio maduro Que ela tinha acabado de descer Está desse jeito hoje Continua com bastante cria Se vocês verem umas abelhas mais escuras São uns zangões Acontece às vezes Alguns zangões saírem mais escuros E a parte de baixo Dá para a gente ter uma noção Da quantidade de cria Que essa rainha fez A vantagem de caixa para o módulo é isso É que a rainha continua na mesma força da mãe Olha o tamanho disso de cria Olha que coisa mais linda E é isso aí O resultado foi esse Fala pessoal Aproveitando esses dias de sol Dias lindos Olha só Coisa mais linda Para poder fazer os manejos de revisão Como vocês puderam ver no vídeo A gente fez uma divisão De uma bugia Que estava na caixa 15 por 15 Realmente um espaço pequeno Porém dando espaço Para ela crescer Mais ainda para cima Você vai ver que ela consegue Distribuir esses distos de cria E ter reservas de mel Ao redor das crias Isso é o mais importante Quando eu falo de conforto Para a abelha É importante que em volta Das crias Tenha um pouco de alimento Meu peleguinho aí Gabriel aí no meu pé Como sempre E o mais legal é isso gente É importante conhecer As espécies E saber qual é a melhor data Para você poder mexer O espaçamento de cada caixa Para que você possa dar Esse conforto para a abelha E saber quando realmente A abelha está apta Para uma divisão A recuperação rápida Até mesmo Da quantidade de tempo Que a gente mexeu Divisão por módulos Sempre nos surpreende Na questão da recuperação E qualquer dúvida Que vocês tenham Entrem em contato comigo Não sei de tudo Mas naquilo que eu posso Ajudar vocês Estamos aqui para isso É Jonas Silva Seu personal bi De verdade De acordo com a sua necessidade A gente vai ter Um atendimento personalizado Forte abraço pessoal Estamos juntos De acordo com a sua necessidade E aí E aí